Salve, salve amigos da guitarra, amigos da música, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio Roberto e estamos aqui mais uma sexta-feira, mais um vídeo review. Dessa vez vamos timbrar aqui o Sunzamp Fly Rig 5 da Tec 21. Uma coisa muito importante sempre, que eu sempre recomendo para as pessoas já dar uma lida no manual. Estou com o manual dele impresso, se você não tiver o manual impresso, procura na internet, sempre tem os produtos, agora sempre vem com os manuais, que ficam disponíveis online. Então eu vou, baseado aqui no manual, dar algumas dicas para vocês desse pedalzinho compacto aqui, uma pedaleirinha, um conjunto de pedais da Tec 21. Estou usando nesse review aqui a Gibson Studio para gravação, o Fly Rig está direto em linha, ali no Logica não estou usando nenhum simulador de amplificador, nada. É direto na linha, só para ver o som dele, já que ele tem um Sunzamp ali dentro dele, então é importante já ver como é que esse cara funciona em linha. Depois do amplificador, você vê como é que ele casa melhor aí com o seu amplo. Então direto aqui para ele, ele tem esses controles aqui, um controle de Plexi, um Sunzamp aqui e um Delay. Nesse Sunzamp ele tem um Reverb junto aqui, além dos controles de Rai, Mid, Low e Drive. Aqui no Plexi ele tem o Level, Tone e Drive e esse Hot aqui é o Boost dele. Aqui no Delay nós temos o Level, o Repeats, o Drift e o Time. Então o som limpo da guitarra é esse aqui. Então o Boost aqui que ele tem nesse Hot, ele funciona independente do controle do Plexi. Então mesmo desligado todos os controles... Ele dá um Boost aqui no seu som de até 21 dB de acordo com o manual. Vamos ligar aqui o Plexi. Esse Plexi aqui ligado em linha, você vê que ele fica com esse som abelido estridente quando você liga o Sunzamp. Você vê que o som fica muito melhor se você ligar o Plexi com o Sunzamp e isso em linha. Ligado direto no amplificador, você pode usar o Plexi como um Drive e como o próprio nome já diz, ele vai seguir a onda do amplificador clássico Plexi da Marshall. Então vamos mexer aqui nos controles, deixando o Sunzamp ligado. Vamos mexer aqui no Drive aqui do Plexi. Então esse aqui é o som atual. Aumentando o Drive aqui. Bacana, né? Tirando um pouquinho do Drive. Aqui quem está me ajudando nesse review é o meu companheiro Mário, conhece o Mário? Então aqui no Tone, mais aberto ou mais fechado. Jogando tudo para o outro lado. Então aí o Tone aqui bem fechadão, né? O controle é bem pequenininho, mas é muito legal numa situação de palco porque todos os controles acendem, né? Então logo quando você liga o pedal, você já tem todos os botõezinhos aqui em cima acesos. E é fácil numa situação de palco, se você já conhece mais ou menos a configuração, achar o botão. Mas ele é bem pequeno, tem uma aparência de frágil, obviamente o produto é de qualidade. Mas esse botão, esses nobezinhos aqui, eu achei eles meio com aparência frágeis. Vamos aqui no Sunzamp agora. Tem uns controles aqui, tem um reverbzão aqui, ó. Vou deixar ele no máximo. Você vê que tem um reverb aí no fundo. Sem o reverb zerado aqui. Então, eu não gosto muito de reverb na guitarra, mas eu achei que para esse pedal aqui ele combinou bastante. E daí o controle de low, mid e right aqui, que você já conhece, não tem muito o que falar. Vamos rodar o drive aqui para cima. Então, ele deu um ganho significativo, aí aumentou um pouco o ganho junto com o drive. E o último controle aqui é o delay. O delay é legal porque ele tem o controle de tap tempo, né? Então, você pode marcar o tempo de acordo com a sua necessidade. E aqui no delay ele tem o level, a quantidade de repeats, o drift e o time. Time aqui no máximo. E o repeats no máximo. Volta, drift e no máximo. E o repeats no máximo. E o repeats no máximo. Você vê que quando eu desligo o delay ele fica soando ainda um tempinho, né? Muito interessante também essa pegada aí do sans amp. Então, o tap, como eu disse. O tap, como eu disse. Então, ele vai aumentar ou diminuir o tempo ali básico de um tap tempo. E aqui, de acordo com o manual, ele tem uma função chamada o chorus escondido. Que você tem que usar somente o delay ligado, né? Colocar o controle de drift para frente. O level no máximo. O repeats no mínimo. O timing no mínimo. Desculpe, o drift aqui tem que ficar no meio dia. E daí, de acordo com o manual, esse aqui seria uma função de chorus. Então, você vê que é uma função bacana aí para você utilizar, né? Se você precisar de um chorus, por exemplo, tem aí. O manual diz para não ligar o drive junto, mas vamos ligar aqui o plexi. E o sans amp também, obviamente. É, preferir como o manual indica mesmo. Isso aí. E esse aí foi um fast review aqui do Tim Brando. Uma série que agora eu vou lançar, Tim Brando, alguns pedais aí. Pensei em lançar o nome em português, porque os vídeos são em português, né? Então, tá. Alguém já deve estar usando esse nome por aí em algum título, em algum canal mais famoso que o meu. Mas não importa. O que importa é que a série vai se chamar Tim Brando, toda vez que eu for fazer um review rápido. A leitura do manual é importante, porque assim como eu fiz o review do outro pedal da Tec21 sans amp, ele traz do manual algumas opções de configuração. Aí não vai dar para ver, mas eu vou deixar o link do manual também na descrição desse vídeo. Mas aqui, por exemplo, ele tem um Classic Rock, um Steve Ray Vangan Style, um Rockabilly Roots, um Gilmore Floyd Style, U2 The Edge Style, The Police Style. Então ele tem várias opções, Van Halen, ACDC e algumas opções aqui no manual para você que quando criar suas configurações você anota aqui e guarda para nunca esquecer. Então eu sempre recomendo, leia o manual que é muito importante. Beleza? Então, esse foi o vídeo dessa semana, se você curtiu, se você gostou, dá um joinha nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Toda sexta-feira tem um vídeo falando de música, falando de equipamento, falando de gravação em home studio. Então não deixe de conferir, tá bom? Meu nome é Cássio Roberto, mais uma vez agradecendo sua audiência e paciência. Se cuide, um abraço e é nóis!